Música A ideia foi sua? Foi do primo ali E vai para a roubada junto também né Meu marido aqui Não vai, vai ficar no chão fazendo equipe de solo Isso ai, já está equipada, preparada Já sabe o que fazer? Isso ai, agora vamos fazer lá em cima né? Bora Vamos lá, vamos salto Música 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 E aí, tudo bom. Você não pode fazer aqui, sabe? É mesmo que você não pode fazer aqui. Não pode fazer aqui. Tá, é difícil de fazer aqui. Você não vai conseguir aqui também. Eu só pude falar que tem gente aqui. Tá, tá. Tchau, tá. Uhul, tchau. É um alô, é um alô O que é isso? O que é isso? Maybe we will be again Maybe we will fall again In another life In another life I can imagine what this life would be Me holding on to fading memories Ae! 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 Parabéns! Curtiu? Muito! Incrível, né? E aí, Matheus? E aí, menina? Conta aí! Muito bom! E aquele receio, aquele medo? Passou tudo! Valeu a pena? E tudo todo, vale! Recomenda? Muito bom! Recomendo! Ae, pessoal! Faz igual! Tira bonito! A gente te espera aqui de novo, hein? Bora lá! Vem saltar com a gente, São Paulo, paraquedismo, valeu! São Paulo, paraquedismo, somatão, tamo aqui com a Tamires Com o maridão E aí, Tamires, está tudo bem? Tudo bem! Está tranquila? Tranquilo! Vem calma! Tá, eu preciso de um favor seu Por dupla, só um pode estar nervoso, nesse caso eu Alguém tem que estar calmo, que seja você Estou calma! Está preparada? Preparada! Está sabendo já o que vamos fazer? Entendeu todas as instruções? Tem alguma dúvida? Não! Nenhuma? Podemos subir, então? Seja bem-vindo ao meu escritório Espero que você goste do visual lá de cima Bora lá? Bora! E aí, eu vou fazer um dia Jam, vai me first Oh, você like that gossip? Like, you the one drinking what's God? Sip.com Now, I got a word for your tongue How many roller stones you wrong? Yeah, I got a brand new spirit Speaking and it's done Woke up on the side of the bed Like I won Talk like I'm winning my check to that sun G5M, you after Taiwan Now, who can say that? I wanna play back Mama knew I was a needle in a haystack Oh, golly boy Plus way back I got a feeling it's a rap ASAP Oh, sometimes I get a good feeling Yeah I get a feeling that I never, 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 never happy Oh, no, no I get a good feeling Yeah Oh, sometimes I get a good feeling Yeah I get a feeling that I never, 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 never happy Oh, no, no I get a good feeling I get a good feeling E aí, Tamir! E aí, Tamir! E aí, Tamir! Vamos! Vai tranquila! Tranquilo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É bom! Vamos lá! E aí, Tamir! Agora não tem mais gol! Não tem mais gol! Agora não tem mais gol! E aí, Tamir! E aí! E aí! Como é que você está, bebida? Beleza! Vem também? Vem também? Vem aqui nervosa? Tem calma? Vem só! Chegou tudo junto? Ó, ela já te avisou que chegamos na metade do caminho, né? Tá vendo aquelas coisas que estão lá embaixo? Isso também Vamos ficar menor ainda Próxima vez que a gente tem medo dessa câmera Vai sair nessa foto Aí a brincadeira vai ficar certo Tá bom! Vamos lá? Bora! Vamos embora! Tá pronta? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.